Bem-vindo, Virgem! Obrigado por ouvir sua leitura de 29 de agosto de 2022 em seu canal de atração do Zodíaco, onde você saberá o que o futuro reserva, tanto em dinheiro, seus números de hoje, amor, saúde, trabalho e família. Então inscreva-se ao canal, para não perder nada. A Carta da Justiça mostra que não importa o quanto uma pessoa queira te virar de cabeça para baixo, você vai sair na frente. Você deve respirar profundamente, às vezes nem tudo é como você gostaria. Você deve levar em consideração que a energia aquariana em você está fazendo com que você se sinta encurralado. Você encontrará na conversa com alguém, uma válvula de escape para continuar seu dia. Você se sentirá mais sintonizado com o mundo ao seu redor hoje, querido Virgem, à medida que a Lua começa sua jornada por Libra e pelo setor de seu mapa que governa os reinos materiais. Enquanto isso, uma aliança cósmica entre Luna e Mercúrio aprimorará suas habilidades de observação, portanto, mantenha os olhos abertos para oportunidades, novas informações e trapaceiros. Um elemento de solução de problemas também entrará em jogo esta tarde, quando a Lua expectar Marte, o que pode ajudá-lo a fazer grandes progressos em sua profissão, então não tenha medo de intensificar e compartilhar suas ideias se achar que seus colegas ou empregador podem beneficiar. A Lua se move para sua segunda casa solar hoje, querido Virgem, para uma estadia de mais de dois dias, e você anseia por mais previsibilidade. Algo pode desafiar sua necessidade de simplificar e cuidar do básico, porém, gerando certa inquietação. Você pode não ter certeza se quer seguir seu próprio caminho ou se apoiar nos outros. Pode haver momentos em que você está se concentrando mais no quadro geral do que nos detalhes à mão e perdendo coisas essenciais no processo. Parte de você não se sente à vontade para lidar com nada difícil ou complicado agora. Na verdade, você pode ser atraído pelo caminho mais fácil temporariamente. Apontar para esperar e ver. Você verá que, por mais práticas e úteis que sejam suas sugestões, as pessoas continuam recusando-as. Você pode acabar se sentindo bastante frustrado. Você precisa perceber que, embora seu conselho esteja certo, sua atitude é muito condescendente e é por isso que as pessoas insistem em fazer o oposto. Tente mudar e modificar a maneira como você apresenta suas ideias e veja melhores resultados. A Carta da Torre Invertida ajudará você a se desvencilhar de situações emocionalmente desgastantes. Após um período cheio de estresse, ansiedade e dilemas sem fim, chegou a hora de você fazer mudanças radicais em sua vida e buscar ativamente um futuro mais gratificante. Você deixará suas memórias desagradáveis para trás e começará de novo, sem medo ou hesitação. Você colocará um fim definitivo em uma situação problemática, e, embora inicialmente o perturbe, acabará se tornando a melhor decisão que você poderia ter feito. Chegou a hora de você desfrutar do fruto do seu trabalho. Depois de um período de trabalho cansativo e cansativo, você finalmente está prestes a conquistar o que tanto almeja, reconhecimento. Os problemas com os quais você estava preocupado estão sendo gradualmente resolvidos e você está muito perto de alcançar o equilíbrio e a estabilidade que procurava. Um peso está sendo tirado de seus ombros e você está começando a olhar para a vida com mais otimismo e esperança. A Carta Justiça indica que a atitude honesta e direta que você adotou será benéfica para todos os aspectos de sua vida cotidiana. Agora vamos contar como vai ser com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte Há altos e baixos dos últimos dias até hoje, em termos de sua fortuna e economia. É justamente porque às vezes você quer fazer tudo ao mesmo tempo e nada sai ao mesmo tempo. Você deve mudar sua maneira de direcionar o dinheiro assim porque você o está afastando. Recomeçar não é necessariamente ruim, você terá mais experiência para evitar cometer erros. Os bons aspectos de Júpiter permitirão que você realize excelentes transações financeiras e aumente seus recursos pessoais. Você terá ideias brilhantes sobre investimentos. Você será capaz de terminar suas atividades criativas com sucesso. Para comemorar, você pode planejar uma festa. Convide todos aqueles que o apoiaram nesta jornada e até mesmo seus oponentes. Você deve desmascará-los também. Apenas se esforce para manter o equilíbrio entre seus ganhos e despesas. Números da sorte Seus números da sorte para 29 de agosto são 1, 29, 51, 26, 6, 15 Amor diário Apenas alguns dias atrás, seu governante planetário, Mercúrio Mental, deixou você para trás para explorar os céus recém-descobertos. Virgem Como ele agora reside em sua segunda casa solar de finanças ou posses, você terá uma abordagem lógica para gerenciar seu dinheiro com seu outro significativo. Este é um excelente período para sentar com eles e discutir receitas, despesas, economias e investimentos de longo prazo. Entenda seu orçamento como uma equipe para que você possa continuar a construir seu pé de meia e criar a vida próspera que vocês dois merecem. Essa abordagem unida para enfrentar seus objetivos fará de você uma unidade mais forte. Há uma série de alterações energéticas devido às mudanças da lua que às vezes fazem você sentir que não alcançará seus objetivos. Você encontra em uma amizade, pessoas que lhe dão conselhos, calma ou estabilidade para que você possa retornar à carreira que empreendeu para lutar por sua fortuna. Como virginiano solteiro, você precisa ter certeza de que, para que um projeto de amor funcione, você precisa se mostrar como é e exalte sua autenticidade. Com suas virtudes e seus defeitos, assuma seus erros passados e lute por suas aspirações futuras. Se para fazer alguém se apaixonar você tem que contar mentiras ou esconder quem você realmente é, a coisa não vai funcionar. Existe algo que seu parceiro em potencial precisa saber sobre você que você guardou para si mesmo até agora. Não tenha medo. Quem tem um parceiro estável não deve esquecer que os passos que são dados lentamente são mais duradouros no tempo. Que fazer as coisas rapidamente só apressa o seu fim. Um dia um pouco tempestuoso, com este aspecto de mercúrio que o levará de barco. Cenas de ciúme, remorso, separações brutais esses aspectos certamente o atormentarão. Solteiro, desta vez você será um vencedor. Júpiter preferirá corredores de longa distância velocistas, mas você é paciente no amor. Pode ser que um caso de amor já em andamento logo se concretize e seus desejos possam finalmente ser realizados. No trabalho. As questões de dinheiro podem estar flutuando à medida que a Lua entra em Libra hoje. Virgem, seu estado emocional pode refletir diretamente seu orçamento ou o que está no banco. Se suas contas forem pagas e você sentir que tem o suficiente para durar até o próximo período de pagamento, você se sentirá excepcionalmente tranquilo. No entanto, se você tiver despesas inesperadas, não estiver dentro do seu orçamento ou sentir que não está atingindo suas metas financeiras, a lunação pode abalar seu senso de harmonia. Use a energia lunar para equilibrar seus livros nos próximos dias. Você conseguiu continuar fazendo várias atividades ao mesmo tempo, mas é hora de parar e escolher as mais importantes. Você pode estar se saturando e se sentir relutante em não continuar com o trabalho que escolheu. Lembre-se que você pode mudar a qualquer momento e receberá um salário, benefícios ou benefícios melhores. Visualize como você fará para aumentar seu prestígio profissional e empresarial. Você está ficando preso. Você se envolveu em uma espiral de orgulho que não está levando você a lugar nenhum. Você precisa melhorar a imagem da sua marca se quiser continuar subindo no mundo do trabalho, principalmente no que é chamado de sua impressão digital, aquele rastro que pode ser seguido de você pelas redes sociais. Quando se trata exclusivamente de dinheiro, você também não deve reclamar muito, apenas tome cuidado para não tomar decisões rápidas sobre grandes investimentos. Siga o conselho de especialistas e tudo ficará bem. As influências planetárias o favorecerão profissionalmente. Você terá uma grande explosão de energia e será capaz de tomar decisões sábias. Eles permitirão que você saia de um passe difícil. Saúde. É a insônia que provavelmente está presente em sua casa hoje. Solte da sua vida. Experimente consumir bebidas mornas ou quentes antes de dormir para que você consiga atingir o objetivo do sono. Se não for funcional, uma massagem na cabeça muito boa não apenas relaxa você, mas também restaura sua saúde. O que você quer fazer e nunca fez? Experimentar novas experiências pela primeira vez é dito para rejuvenescer a alma. Neste domingo você poderá superar alguns de seus medos e fobias, sejam eles quais forem. A chave será cercar-se das pessoas certas. Vitalidade no topo. Se você estava com os nervos à flor da pele, verá uma melhora acentuada hoje. Marte influenciará seu mapa ao longo do dia e formará um aspecto harmônico. Você terá muito tom e resistência. Dieta saudável. Yoga e meditação irão ajudá-lo a manter uma boa saúde e gradualmente drenar o estresse que se acumulou em sua mente e corpo. Tratamentos e terapias alternativas provavelmente serão muito eficazes neste momento. Mas, para que funcione, você precisa ter um interesse ativo em sua saúde e procurar os melhores remédios que atendam ao seu propósito. Família e amigos. Sua atitude em relação ao seu ciclo familiar mudará significativamente. Você estará cansado de sempre tentar suavizar as coisas aqui e ali. Agora você vai pensar mais em viver para si mesmo. Nem todo mundo vai gostar, mas você não vai se importar. Seu antigo namorado está tentando ser um novo. Você deve dar a eles uma chance e apreciar seus esforços para reconciliar as diferenças entre vocês dois. No entanto, torná-los plenamente conscientes dos erros que cometeram no passado e que não podem mais repetir o mesmo. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodíaca Traction nós sempre os lemos e até amanhã. Tenha um bom dia. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto